Uma menina de quatro anos soterrada sobre os escombros foi resgatada com vida nesta terça-feira no oeste da Turquia, quatro dias depois do violento terremoto que deixou mais de 100 mortos na região. Pelo Twitter, o prefeito da cidade de Izmir anunciou o resgate, classificado por ele como um milagre. A menina Aida foi retirada da pilha de aço e concreto entre aplausos, no distrito de Bayrakli, o mais afetado pelos tremores. Protegida por uma manta de sobrevivência de alumínio, a menina foi levada de maca até um hospital da Agência de Gestão de Emergências e Desastres. Na segunda-feira, as equipes de emergência conseguiram resgatar com vida duas meninas de 3 e 14 anos. O balanço dos tremores subiu para 102 mortos. O terremoto de 7 graus na escala Richter também deixou quase mil feridos e mais de 140 pessoas continuam hospitalizadas.